E aí senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje eu tô aqui no GTA RP e antes de tudo, cara, dá o like no vídeo. Se você é novo no meu canal, se inscreva, por favor. E cara, é o seguinte, o que vai acontecer aqui hoje? Hoje eu vou dar fuga na polícia, provocar a polícia e o jeito que eu vou fugir deles vai ser muito legal porque eu vou usar o modo admin, o modo que eu tô usando aí no GTA, os vídeos que vocês estão curtindo muito. Se você quer que eu use mais esse modo e gosta desse tipo de vídeo, dá o joinha, clica em gostei. Cara, eu não vou fugir com moto, com carro, com nada, eu literalmente vou usar o modo admin, fechou? Eu posso ser que eu sete um carro bem top pra mim, de VIP, pra eu conseguir correr, entendeu? E galera, é o seguinte, cara, ó, eu tô jogando no meu servidor de GTA RP, Ultimato RP, IP tá na descrição aqui. Vem jogar comigo, o Discord do servidor também tá na descrição, junto com o site pra você comprar VIP, demorou? Mano, é isso aí, chega de enrolação, vamos que vamos então ir em busca de polícia, cara. Então a gente já vai roubar aqui no modo admin, um carro, tá ligado? Um carro meu favorito, que é de VIP, que é esse carro aqui, mano, que ele pede 500 por hora, ou mais. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos vir aqui na praça aqui, tá ligado? Uh, bati! E aí, coxinha! Vou te pegar, hein? Para o carro! Bom, o que a gente vai fazer? Vamos roubar. Ô, coxinha! Ah, que burro! Coxinha! Ô, coxinha! Ô, coxinha! O colisão tá loucão, ele tá tudo lagado, mano! Ô, coxinha! Coxinha! Fala, fala aí, para o carro, para o carro! E aí, coxinha? E aí, vai pra me pegar? O cara tá mó bugado, velho. Qual foi, mano? Pera! Tem quatro imãs na parede, vamos na parede! Pronto! Eu dei minha primeira fuga da polícia aqui, cara! Quem que era aquele policial, velho? Nossa, duro que eu... Eu devia ter pego o nick dele, mano! Pera, vamos dar um barracar. Barracar, aperta! Demorou? Aqui, ó! Vamos vir aqui. Mano, ele tá muito lagado, coitado, velho! Coitado! Deixa o like nesse vídeo, velho! Que... O que eu tô fazendo? Acho que ninguém nunca na vida fez isso, velho! Deu fuga na polícia usando a de mim, mano! Usando comandos, assim, né? É... De deuses aqui no jogo, cara! Acho que ninguém nunca realmente fez isso na vida! Bom, vamos lá pra praça! Mano, o policial tá muito louco, velho! Ele tá muito lagado, cara! E, tipo assim, só tá... Acho que ele online no servidor de policial! Nossa, tem dois! Tem dois polícia! Tá, fechou! Bora! Olha o meu carro, galera! Que top! É um carro VIP, cara! Então aproveita e compra o seu VIP aqui no servidor, porque, velho! Tá incrível os benefícios de VIP, cara! De verdade mesmo, galera! Bom, vamos que vamos, então! Calma aí, velho! Deixa eu fazer o seguinte! Eu vou voltar aqui, ó! Foi por aqui que ele me prendeu, né? Na verdade, não! Nossa! Olha lá, lá! E aí, Dio! Para o carro! Para o carro, senhor! Por quê? Você tava dando fuga ali que eu vi, hein? Ah, fica na sua coxinha! Vai, coxinha! 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 Desce do carro aí! Ai, meu Deus! Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer! Desce do carro aí, pô! Ô, me dá um tiro, policial! Para ver como que é! Dá um tiro! Dá um tiro! Pode me dar um tiro, policial! Eu quero ver como que é a dor! Eu quero ver como que é a dor, policial! Pode matar aqui, vai! Ai, ai! Tá rateando aí, pô! Ah, policial! Da hora, viu? Top! Falou, policial! Coloca a mão na cabeça, pô! Mano, eu tenho que pegar o nick dele! Ô, ô, ô! E aí, policial! E aí, cara? Tá fugindo da policial aí, por quê? Ele veio pra dentro, droga! Agora você vai pra DP! Por quê, policial? Tá fugindo da policial! Ô, só me desaljear! Pode desaljear, mas eu não vou fugir, não, sério! É que você não me desaljear! Vai fugir, sim! Não, eu juro pra você, policial! Não tem como eu fugir, não! Você tá com arma, tudo! Ah! Não tô confiando muito, tio! Pode confiar em mim, policial! Desaljeima aí! Ô, aí sim, policial! Desaljeima aí! Só se torna, repara! Você é mecânico, né? Eu arrumo o seu carro, eu arrumo o seu carro! Beleza, arruma aí! Vou ficar de segura! Vou usar o modo de Deus! O que é? Pronto, policial! Vem cá! Pera aí, eu vou tirar esse carro daqui! Calma aí, galera! Vai fugir, né? Eu vou fazer o seguinte... Ô, polícia! Como é que é o seu nome aqui no jogo, aqui, cara? Otávio! Otávio! Entendi, Otávio! Mano, eu vou dar... Já venho, tá? Não, você tá preso, cara! Ô, polícia! Solta aí, por favor! A educação! Isso é muito bom, cara! Bom, é o seguinte... O que eu vou fazer agora, velho? Eu quero ir pro hospital, porque eu tenho que recuperar um pouco minha vida aqui, cara... Barra TPM, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no hospital... E vou recuperar um pouco minha vida, porque querendo ou não, mesmo eu dando barra revive... Eu tô tomando, tipo... Sangue e tudo mais... Eu tô, tipo, meio fraco aqui e tudo mais... Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou entrar aqui no hospital, tá ligado? E... E, sei lá, vou me recuperar aqui, me examinar aqui com o doutor e tudo mais, né, cara? Vamos lá completar minha ficha. E, cara, é muito hilário fugir da presença. Solicito QRR placa miliante de Ferrari dando fuga. O cara me dedeu ainda que eu tô teleportando. Será que ele ainda não entendeu isso, velho? Meu Deus, ele tá, tipo, denunciando no chat do jogo, velho. Vai ferrar muito isso aqui, galera. Deixa o like nesse vídeo, cara. De verdade mesmo. Mano, é muito legal o jeito que recupera a vida aqui no meu servidor. Cara, eu amo esse tipo de jeito. É muito diferente, muito variado, tá ligado? Bom, é o seguinte. O que eu vou fazer? Vou dar um TPM aqui. E agora a parte mais engraçada que vai ser isso aqui, ó. Ele é... O nome dele é Otávio, né? Vou puxar ele pra mim, mano. Otávio. Aqui, ó. Bring. Ô, polícia! Que isso? O que aconteceu? Ah, cara. Ô, foi mal, polícia! Ih, vou dar fuga! Vai bater na polícia mesmo, pô! Você não me pega, coxinha não me pega. Coxa, 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 coxa... O que? O que? Ô, polícia! Polícia! Vai bater na polícia mesmo? Desculpa, pode me prender. Ô, seu cabelo é chave, policial! Ah, valeu. Você tirou a minha... Caraca, meu irmão. Na regra, hein? Agora, como é que eu vou te prender? Eu tô sem viatura. Não, vou a pé pra DP. Não, vai a pé na sua desalgema, então, pra gente ir andando? Eu te carrego aqui. Não, o senhor tá... Não, eu tô gorda, seu policial. Policial. Não, tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Tô não, policial. Vou desalgema aqui, cara. Ah, você vai fugir de novo? Não vou. Ó, por favor. Eu prometo que eu não fujo, cara. Tá desalgemado aí, mas não vou... Não vou... Por quê? Não vou, não. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui... Cara, você vai... Eu vou confiar em ti. Tu vai me acompanhar até a DP? Ah, tudo bem. Eu acompanho. Tchau. Acompanha, sim. Coitado, policial. Mano, sério. O policial tá... Você é fera, mano. Tenha paciência comigo. Pra subir assim, ó. O Bruno me ensinou, galera. Mano, isso aqui é muito engraçado, cara. De verdade. Olha o que eu vou fazer com ele, ó. Vou vir aqui, ó. Otávio, né? Otávio. O ID dele é 137. Bring. Otávio! Pera, no clipe. Pronto. Mano, meu Deus. Sai, coxinha. Sai, coxinha. Sai, gente. Sai, gente. Pipoca, pipoca. Mano, o maluco é mal bom de tirar, véi. Oh, policial. Digita no chat pra mim ver o seu ID, policial. Mano, bonitinho, véi. Bonitinho esse policial. Tá tendo a ver pra ID, véi. Pode reviver, polícia. Eu deixo. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou vir aqui, ó. Corre! Boa! O que que eu vou fazer? Eu vou vir pra um lugar, tipo, muito distante, tá ligado? Eu vou vir, tipo, aqui assim, ó. Aqui. Não. Um lugar bem distante. Tipo, aqui assim, ó. Boa. Barra TPM. Aí eu vou vir aqui, vou dar home. Ele aí chama Otávio, eu vou dar Bring. Ô, polícia. Fala. Tá gostando das minhas fugas? Claro que tô gostando. Diferente, né? Esse é tipo flash. E agora eu tô com a coluna quebrada, não tô conseguindo correr. Putz, policial. Quer que eu termine de resolver isso aí? Ah, não, não, não. Ó, seguinte. Eu quero, ó, polícia. Coxinha. Ih, caraca. Nossa. Pronto. Ah! Ah! Que isso? O cara... Polícia Otávio, eu vou... Você é o melhor da polícia. Revive 137. Boa. Aí eu vou levar ele no hospital, galera. Ah, obrigado. Barra TPM. Aí eu venho aqui, né? Pra ele recuperar a vidinha dele e tudo mais, mano. Deixa ele lá. Isso aí. Cara, na moral, mano. Eu dei fuga. Literalmente, tô fugindo do policial com a de mim, cara. Tipo assim, essas funções aqui é muito roubada, galera. É muito roubada mesmo. Lembrando que é só vídeo de entretenimento. Isso aqui é uma brincadeira. Eu não jogo com isso aqui no GTA, tá? Isso aqui é só uma brincadeira, uns vídeos aleatórios e tudo mais aqui de RP. Né, mano? Pra ele se contrair e totalmente ficar uma coisa legal, tá? O que eu vou fazer? Vou puxar ele pra mim aqui, ó. Pode se recuperar aí, policial. Aí, obrigado, cara. Sou bonzinho. Então, mano, leve pra comédia, pra entretenimento esse vídeo, tá? Deixa o like, velho. O Otávio me motivou, mano. O policial, ele tá querendo me prender, mas não vai prender nunca. Mano, coitado. Ele deve estar tipo assim... O que que tá acontecendo? Será que esse cara é hacker ou ele é de mim? Ou sei lá, mano. Ó o maluco ali, ó. O que tá acontecendo aqui? Deixa eu conversar com o povo, galera. E aí, pessoal? Vocês podem me chamar de rei da fuga. Ok? Oi? Eu sou o rei da fuga. Tá aqui o ladrão. Nossa, é o rei da fuga. Ele eu chamou o cara lá. Ele eu chamou o cara. Barra TPM. Beleza? Mano, consegui fugir de novo do policial. Tá? Ele tá ali, ó. Tá prendendo os outros ali, ó. Olha lá. Mano, uma coisa que eu posso fazer com ele é o seguinte, velho. Eu posso fazer o seguinte. Otávio, o que a gente pode fazer nele? A gente pode... Vamos ajudar ele, vai. Vamos lá aqui, ó. Não, duro que eu não sei quanto dinheiro ele tem. Se eu setar um dinheiro, ele perde dinheiro que ele tem na mão, coitado. É complicado, né, velho? Já sei. Eu vou levar ele de volta pra DP dele, né, mano? Pra ele pegar uma viatura e tudo mais. Barra TPM. Né, mano? Tipo, querendo ou não, ajudar o policial é sempre legal, mano. Cara, gente boa aí, mano. Vamos vir aqui, Otávio. Bring. Pronto. Barra no clipe. E é isso aí. Vou ficar aqui dentro da parede, ó. Parabéns, policial. Parabéns, cara. Meu Deus. Meu Deus, eu sou muito idiota. Quem que dá fuga na polícia usando a de mim no GTRP? Acho que ninguém nunca fez um vídeo desse, velho. Eu. Eu sou louco. Bom, é o seguinte. Vamos ver que eu montar as coisas. Olha lá. Ih, caraca. É policial, meu irmão. Tem policial entrando. Você conseguiu abrir ali, ó? Será que eu consigo atirar daqui de cima? Consigo. Não, não consigo. Puts, grila. Tá. Vamos dar um barra no clipe. Eu vou morrer, provavelmente. Mas eu sou a de mim. Então eu consigo dar barra revive. Né? GGzinho. Dura minha coluna que tá toda ferrada. Mas fora isso, cara. Tá perfeito. Dura aqui, tipo... Não sei explicar. Eu não consigo, tipo... Vim no hospital direto. Tem que dar mó rolê, velho. Dá no clipe. Calma aí. Pera e desce. Sobe. Olha o barulho do policial, velho. Bonitinho o cara, né, mano? Pera. Calma. Ô, meu Jesus Cristo. Eu quero... Pera. Barra no clipe de novo. Era pra cair lá no... Caiu triste. Pronto. Ah! Puts, grila. Eu ainda não caí direito, mano. Caraca, eu sou muito burro pra cair, velho. Bora. Vem aqui. Ai. Boa. Agora a gente... Cai aqui de novo e se joga aqui. Bum. Bora. Mano, vamos ali no hospital encher nossa vida. Cara, policial top isso aí. Mesmo ele vendo aqui, sei lá. Ou ele tá sendo troado por um hacker ou por admin. Ou ele sabe que é o senhor Pedro zoando. Ele tá literalmente levando muito a sério o trampo dele, mano. Muito legal mesmo. Tipo, não tá pistola e tudo mais, tá ligado? Ele tá realmente querendo me prender e tal. E... E é isso, tá ligado? Achei muito legal, velho. É muito legal mesmo, mano. Eu vou puxar ele pra mim, mano. Eu vou puxar ele pra mim. Otávio Bring. Ô, policial. O que que tá acontecendo? Você tá me seguindo tanto? Ah, tava te pegando. Você é ladrão, né? Eu não sou ladrão, não. Você é bandido, cara. Eu não sou bandido, não. Polícia. Polícia. Fala. Você me prendeu? Vou te prender agora. Por quê? Polícia. Fala comigo, policial. Desacata a autoridade. Ah? Por quê? Você me deu um tiro, faz várias coisas. Mas eu sou o Flash, né, policial? Se você conhece aquele herói, sou eu. É, é tu mesmo. Pra mim, você é o Ender no Minecraft. Ah. Droga, eu tenho... Me desalgema. Não vai dar. Esse é meu ponto fraco. Só isso que me impede, policial. Mas eu posso fazer uma coisa muito legal, policial. Ué. Hum... Eu acho que o senhor não vai gostar de eu fazer uma coisa. Não vai, não vou. Não vou. Nada que faz eu vou gostar. Vai doer, viu, se eu fazer isso. Me desalgema, senão eu vou fazer. Fala sério. Vai, vai, vai. Desalgema aí. Tá desalgemado. Não tô não, Sérgio, sou tonto. Agora tá. É que aqui tava aparecendo aqui. Policial, eu quero que o senhor volte, tá? Hã? Volte, tá? Eu quero que o senhor volte. Volta. Pronto. Dei fuga no policial. Melhor jeito de dar fuga no policial. Muito bonzinho de dar fuga no policial. Vocês não concordam comigo? Galera, eu vou ficar nesse vídeo de GTA por aqui. Cara, foi muito louco. O policial acho que ficou muito puto comigo. De verdade mesmo. Que querendo ou não, dei fuga no policial. É... Meio que... Dia de mim, né, mano? Tipo, literalmente eu usei muito policial com a de mim aqui e tal. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, tá? Amanhã também tem vídeo de GTA RP. Sete horas da noite. Todos os dias, sete horas da noite. Tem vídeo de GTA RP aqui no meu canal. E é isso, cara. Dá muito like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E hoje teve dois vídeos. 11 da manhã e 1 e meia. É nóis. Falou. E segue o meu Instagram que tá na descrição. E, mano... Mano, foi muito engraçado isso aqui, galera. Fui! Tchau. Tchau.